E aí, chegamos aqui já no aeroporto de Porto Alegre e nosso próximo destino é Gramado, já estamos aqui com a França da Vipsar Gaúcha E já já vou mostrar pra vocês o caminho pra lá A melhor Oktoberfest do Brasil Em Blumenau, Santa Catarina Mas aqui em Igrejinha nós temos uma ótima festa dos alemães A Oktoberfest que ocorre então Daqui a um mês, no mês de outubro Recebeu-se o nome Oktoberfest, olha que interessante Na Alemanha, no último século, na verdade há torno de 150 anos atrás, teve um rei que fez uma festa, a princesa, que durou alguns dias no mês de outubro Então graças a essa festa prolongada no mês de outubro, surgiu a Oktoberfest, festa genuinamente alemã Sejam bem-vindos a Gramado Em seguida vamos passar o portal, o pórtico de entrada de Gramado, no estilo da arquitetura alemã Lindo portal com então os traços alemães da construção Aqui então ponto turístico fundamental de fotografia Depois nós faremos então belas imagens e faremos o registro do pórtico de Gramado A principal entrada, principal acesso da nossa região turística local Certo? Aqui aproveitando que estamos filmando Também estamos num trecho turístico chamado Eixo das Flores Na época da primavera, daqui em torno de 30, 40 dias A florescerá, desbrochará as hortências Aqui logo a seguir à direita, ficam então onde estão as hortências Nessa época do ano, é o final do inverno Elas não estão floridas ainda, gente Mas a partir do final de outubro, início de novembro Já ficarão floridas e recepcionarão os visitantes Com suas belas flores e lindas cores, certo? Aproveitando também aqui à esquerda os plátanos Árvores de plátanos, que também são características da nossa região Os plátanos então temos durante o ano inteiro E ocorrem, olha só que interessante No outono, uma mutação de cores Elas ficam com uma cor amadeirada Essas mesmas plantas, ó Aqui à esquerda, vocês estão vendo aí com a sua cor natural Música 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 Música